A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diga, Santa. A dona Aurora ligou-lhe o estrelil. Perdeu tudo. Minha querida Pilar, esta vez não teve nada a ver com as outras. Foi de um sonho. Foi de um sonho. Senhor, olhai por dona Aurora que tem andado bem tranquila. Como se dá-lhe alguma paz de espírito. Dona, a senhora está a se sentir mal. A Pilar é tão boa que não imagina os crimes das outras pessoas. Horrores que eu terei vergonha de confessar. E eu sei que estou a pagar por isso. A senhora quer vê-la. Tenho que ir rápido. A senhora vai morrer. A Aurora tinha uma fazenda em África, no supé do Monte Tau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.